Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro E galera, a Binance está disponibilizando um total de 40 dólares para quem fizer cadastro na sua plataforma e utilizar a corretora Então como vai funcionar? A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo E se você ainda não tem conta lá, você vai poder participar dessa promoção Lembrando que ela só está valendo para o mês de novembro de 2021 Então se você estiver vendo esse vídeo depois, provavelmente essas condições aqui não estarão valendo Então como que funciona? Para você que ficou no vídeo ainda e está dentro do prazo e tudo mais Você usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Isso é padrão, independente da promoção, sempre vai ser assim Agora, além disso, eu vou colocar o print aqui do trecho do e-mail que eu recebi deles Além disso, e claro, você tem que fazer verificação de documentos, mandar os documentos para o pessoal da Binance E fazer tudo, fazer tudo completo Bom, além de tudo isso, você fazendo um depósito de um valor igual ou superior a 50 dólares Você vai receber 10 dólares de cashback na sua carteira spot Para descomplicar, 10 dólares normais para você usar como você quiser Não tem pegadinha nenhuma aqui Isso tudo dentro do período de 5 dias após criar sua conta Daí, para você ganhar mais 10 dólares Você faz um depósito cripto de pelo menos 100 dólares Um valor igual ou superior a 100 dólares E por fim, para completar os 40 dólares Eu entendo que talvez nem todos vão trabalhar com essa quantia Já afunila um pouco mais a questão da grana São 1.000 dólares Você tem que transacionar dentro da plataforma Tem que fazer um spot de pelo menos 1.000 dólares Por exemplo, você depositou os 1.000 dólares e fez uma compra de Bitcoin Com esses 1.000 dólares Isso daí, beleza, já está incluso aqui Você vai ganhar mais 20 dólares de cashback Mais 20 dólares para você usar como você preferir Bom, e isso daqui já somos 40 dólares Mas tem ainda uma outra ação que você ganha 60 dólares Eu não citei aqui porque eu imagino que a quantidade de pessoas Que vão tradar com 50.000 dólares e não tem conta na Binance Talvez seja uma quantidade ínfima Talvez não tenha ninguém Então se eu colocasse no título do vídeo Eu me sentiria de alguma maneira enganando vocês Então eu preferi colocar que só é possível ganhar 40 Mas na verdade são 100 Então se você fizer ordens de pelo menos Que somem pelo menos 50.000 dólares 50.000 dólares ou mais Você vai ganhar aí um cupom de 60 dólares Beleza? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito Ative o sino das notificações Deixa um like, um comentário E até mais E até mais E até mais